E aí galera, chique show, a pica com seus piquinhos aqui ó, nasceram quatro né, quer dizer, era pra ter nascido só, só dois, só um né, só esse pretinho que foi o primeiro ó, os outros três foi eu que descasquei Esse rajadinho foi o último, esse rajadinho foi o último Então eu vou gravar esse vídeo pra vocês porque eu esqueci de noticiar né, aquele dia que eu fui lá na, que gravei aqueles vídeos do Insá lá tudo E tinha morrido uma galinha minha aqui, uma filha da Zefinha, eu enterrei, tava meio com pressa, depois da segunda-feira que eu fui ver Que eu fui lidar com as galinhas ali, quem morreu na verdade foi a Zefinha, a Zefinha que morreu A gente sempre tem uma que a gente gosta mais né, eu gostava muito da Zefinha Fiquei chateado, mas a coisa é assim mesmo ó, agora aqui ó, nasceram os bichinhos pra alegrar já Ela é boazinha né, ela não é brava Gostei muito dela Ela é filha dessa branquinha aqui né, que é uma praga, ela é ruim Ela é filha dessa branquinha com aquele galinho pintado Como o galinho também tem raça de branco, saiu branco E a, essa, essa branquinha é a mesma mãe dessa preta Essa preta é com esse galo aqui Com esse galo aí, o boiolão Olha que gracinha Vou mexer agora né, vou trazer aquele casalzinho, vou pôr aqui ó Aí trazer os pintinhos de lá e pôr aqui Pra pôr ela lá naquela gaiola É isso aí galera, show de bola É isso aí Tchau 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 Tchau